O tema do controle mental e lavagem cerebral desperta curiosidade e especulação, alimentando teorias da conspiração que alegam manipulação das massas através de técnicas psicológicas avançadas. A ideia de que indivíduos podem ser programados para pensar e agir de certa maneira, sem consciência de sua influência, é perturbadora e intrigante. Embora existam casos documentados de manipulação psicológica em contextos específicos, é necessário examinar com cautela a extensão e abrangência dessas práticas. A lavagem cerebral, por definição, é um processo de manipulação mental que visa modificar crenças, valores e comportamentos de uma pessoa, geralmente utilizando técnicas coercitivas e de intimidação. Enquanto isso, o controle mental refere-se ao domínio exercido sobre os pensamentos e ações de um indivíduo, muitas vezes por meio de técnicas sutis e manipuladoras. Ambos os conceitos sugerem um poder manipulativo sobre a mente humana, buscando subverter a autonomia e a liberdade de pensamento. As teorias da conspiração associadas ao controle mental e à lavagem cerebral frequentemente envolvem entidades poderosas como governos, agências de inteligência ou organizações secretas. Essas teorias afirmam que essas entidades possuem tecnologias ou métodos avançados para influenciar e controlar as massas. No entanto, é importante lembrar que a ausência de evidências concretas e verificáveis torna tais alegações especulativas por natureza. Embora seja inegável que existam estratégias de persuasão e manipulação utilizadas na publicidade, na política e em contextos religiosos, é preciso diferenciar entre influência social e controle mental totalitário. A persuasão e a influência social são aspectos naturais da interação humana e podem ser utilizadas de maneira ética. No entanto, quando a manipulação é usada para suprimir a individualidade, a autonomia e a capacidade crítica, adentramos um território perigoso. Estudos científicos na área da psicologia têm abordado a influência social e os mecanismos de conformidade, mas não corroboram a existência de um controle mental generalizado exercido por forças ocultas. É importante basear-se em evidências empíricas e análise crítica ao considerar teorias da conspiração, especialmente aquelas que envolvem o controle mental e a lavagem cerebral. No entanto, isso não significa ignorar casos reais de manipulação e coerção psicológica. Histórias de cultos religiosos, abuso psicológico em relacionamentos e experimentos éticos duvidosos mostram que a influência coercitiva pode ocorrer em contextos limitados. É fundamental proteger os direitos individuais, promover a educação crítica e estar atento a sinais de manipulação em nossas interações sociais. Em conclusão, o tema do controle mental e lavagem cerebral envolve teorias da conspiração complexas e controversas. Embora existam casos documentados de manipulação psicológica, é importante discernir entre influência social legítima e práticas coercitivas que buscam controlar a mente das pessoas. A análise crítica, baseada em evidências e fundamentada em conhecimentos científicos, nos permite separar a realidade dos mitos e nos capacita a promover uma sociedade baseada na liberdade de pensamento e no respeito aos direitos individuais.